Música Michel de Bianca, regente Emerson Ribeiro, maestro, tecao artista, dirigente, vice-presidente Italo Mendes, diretor de Vucorda, João Paulo, demais dirigentes, Ingrid Paraíso, coreógrafo Lucas Alberto, Mó, Luiz Wagner, Baliza, Lio Ferreira, repertório Luiz Conquistadores de Tio Atos, de 3, 3, 3, 10, 11, de Água e Nova Rosa Se você pensa de Roberto Carlos, agradecimentos Agradecemos a Deus pela graça que nos dá de levar a cultura da música com a arte transformadora Que proporciona alegria e prazer Agradecemos também aos pais e alunos pelo seu empenho incansável Que mantém a Conebe em pleno vigor E finalmente a Prefeitura Municipal de Estúmerá Na pessoa da Prefeita e Madrinha da Fofarra, Iram Marcosta Histórico Dentre esses 19 anos de história A Conebe obteve diversas conquistas Que definem a identidade e vitalidade nesse belo trabalho social Mas a maior transitória dessa instituição é assim de tudo O que ele fala com ação moral e salva o nosso executivo Conebe transformando vidas E, aliás, é o som que se renova a cada dia Conebe transformando vidas É o som que se renova a cada dia Conebe transformando vidas E, aliás, é o som que se renova a cada dia A Conebe transformando vidas Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.